Quero dar uma boa tarde a todos, saudar o nosso presidente vereador Ivan Carline, saudando a todos os vereadores e vereadoras, e quero aqui também saudar a todos que se fazem presente no plenário. Eu gostaria de fazer a transmissão de um vídeo que tem circulado na internet, e eu gostaria que cada um de vocês prestasse atenção no vídeo e no áudio desse vídeo. Por favor, solte o vídeo. Quero chamar a atenção àqueles que estão nos assistindo. Sou católico, sou católico, praticante, mas não tenho nada contra o evangélico não, Eduardo Mazin. Até porque eu também frequento as igrejas evangélicas. Mas é estar excedor, seu presidente, é vergonhoso a forma do que, como a prefeitura de Vila Vera, ela trata os romeiros todo ano. Nós estamos falando, Mazin, de mais de um milhão de pessoas, Mazin, nós estamos falando de mais de um milhão de pessoas que vão aos pés em Nossa Senhora da Penha todo ano, vereador Deuzinha. Não só homens, mas como mulheres, pessoas idosas. Você não vê um banheiro químico? Uma cidade escura, suja, não tem uma lixeira. É uma foda de respeito tremenda, vereador Cleber, com as pessoas que ali vão ao convento da Penha. Eu faço todo ano essa trajetória e esse ano fiquei assustado com a falta de atenção da prefeitura de Vila Velha. Você descia a segunda ponte, eu estava achando que estava até no breu, vereador Daudo. Eu fechei o óculos em casa porque estava chovendo. Rapaz, eu tive que dar a mão às pessoas que estavam lá para não poder chegar em Vila Velha, de tão escuro e tão abandonado que está Vila Velha. É uma vergonha, seu prefeito Max Filho, é uma vergonha da forma que o senhor trata as pessoas que ali vão aos pés de Nossa Senhora da Penha. Então, eu falo com a vossa excelência aqui, ano que vem tem novamente a mão Maria. Respeite, respeite os cristãos que vão até o convento da Penha. Nós temos pessoas idosas, vereador Daudo. Pessoas idosas, você tem que ver a vergonha, vereador Roberto. As pessoas tem que correr para o meio do Matagal para fazer a necessidade delas. Eu, por exemplo, como vereador de Vitória, tenho que usar o Matagal, vereador Romazinho, para fazer necessidades. Aí, daqui a pouco, tira uma foto minha e está lá o vereador fazendo as coisas no mato. Vamos fazer aonde? Uma parte, vereador. Tira o tempanheiro. A parte da cedida, excelente. Eu que fui na Romaria dos Homens e fui na Romaria das Mulheres. Na Romaria das Mulheres porque eu fui acompanhar a minha mãe, que é uma senhora de idade. Inclusive, tive que levá-la para fazer xixi atrás de um carro, vereador. É só uma vergonha, gente. É verdade. Nós estamos falando aqui de um milhão e meio de pessoas. Por favor, pode parar o vídeo. O vídeo tem mais ainda uns cinco minutos de outros vereadores se manifestando da cidade de Vitória. O que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é a percepção de quem não é morador de Vila Velha. Vila Velha, a cidade de Vila Velha, a administração de Vila Velha, a cidade não. A administração municipal é motivo de chacota em outras cidades. A administração de Vila Velha é motivo de chacota em outras cidades. Os vereadores de Vitória falaram ali que estava um breu sem iluminação, realmente estava sem iluminação e está sem iluminação. Mas só que a cidade tem 24 milhões de reais, 24 milhões de reais em conta destinada única e exclusivamente para iluminação pública. E a administração não tem competência técnica de colocar esses recursos em benefício da população de Vila Velha. A cidade de Vila Velha está abandonada. O sentimento do atual prefeito é de abandono. Ele tentou abandonar a cidade, mas ele foi rejeitado por todos os partidos políticos, por ser um prefeito desagregador, um político desagregador. E em Vila Velha não é diferente. Vem fazendo politicagem ao invés de fazer política. Vem fazendo politicagem em benefício pessoal. E Vila Velha é abandonada. E que fique claro que eu não tenho nada contra a pessoa do atual prefeito, eu tenho sim contra a administração pífia que ele vem fazendo na cidade, abandonando seu cidadão. Porque o sentimento dele é de abandono da cidade. Ele não desejou ser prefeito. A verdade é essa. Tínhamos outros candidatos que tinham vontade de fazer, de fazer melhor e diferente do atual prefeito, mas não. Ele foi lá, frustrou esse sonho, e hoje o que ele tem dentro dele, inclusive tem que ser até estudado o que está acontecendo com o atual prefeito de Vila Velha. Tem que se estudar. Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Que ele ganha uma eleição e não tem vontade de administrar a cidade. Isso tem que ser estudado, vereador Ricardo Queabai. Não podemos admitir que a cidade, a administração da cidade seja chacota. Nada funciona dentro dessa cidade. Isso nós não podemos aceitar. Eu gostaria de pedir que nós temos um outro vídeo. Coloca o vídeo de uma rua, Antônio de Almeida Filho, em Itaparica, no qual um subsecretário foi lá. Eu gostaria que cada um prestasse atenção também nesse vídeo, que nós vamos desmentir a informação que foi passada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. História. Agora uma aula de história. A história de uma rua em Itaparica, Vila Velha, e que se destaca no bairro, mas se destaca pelo lado ruim. É que ela ficou esquecida, não tem asfalto. Há muitos anos os moradores reclamam e a gente acompanha essa novela. De olho aí na reportagem. Hoje vamos começar na sala de aula e a matéria é história. Vamos lá para 1992. 26 anos atrás a rua talvez tivesse menos construções, mas já era mais ou menos assim. O tempo foi passando e olha aí, a rua Antônio Almeida Filho de novo. Só que parece que estava do mesmo jeito, né? O bom de estudar a história, sabe o que é? É a gente acompanhar a evolução das coisas durante os anos, como é que tudo vai mudando, algumas coisas para melhor, né? Outras para pior. Essa rua aqui, por exemplo, gente, essa rua é aquela. Não mudou nada, são mais de 20 anos desse mesmo jeito aqui, ó. Pura poeira, nada de asfalto. Eu me sinto decepcionado, inclusive, com os prefeitos que entram aqui, que nenhum deles resolve a situação. Estamos em Vila Velha, bairro Itaparica. Na verdade, o asfalto chega até certo ponto. Aí, sabe-se lá por quê, do nada, o calçamento termina. Os registros no livro de história foram uma brincadeira. A gente tem mesmo os registros em vídeo. Aliás, quem fez o primeiro foi a Laurinha, em setembro de 2014. Na época, ela tinha cinco anos. Tem lixo, caramujo, poeira e também tem muito buraco. Vocês podem ir na minha rua, por favor? Beijo, STV. No mês seguinte, o calendário do STV esteve lá e começou a cobrar pelas melhorias. Essa foi a promessa do então subsecretário de obras. Até o final de outubro de 2015, para a gente estar iniciando as obras, ou quem sabe até já inventa e poupa. Voltamos em 2015, nada de rua calçada. Março de 2016, só poeira, tinha nem prazo para melhoria. A gente aqui decidiu voltar um ano depois. E adivinha? Nada. De novo, na rua tem muito morador, muitos vão chegar e tem também uma escola. Eu acho uma falta de responsabilidade da prefeitura que tem uma escola aqui, tem crianças pequenas. Eu venho andando, mas é difícil chegar aqui, porque tem um monte de poça de lama. Quando também tem sol, muito sol, muito calor, levanta muito foeira quando o carro passa. A nossa escola tem 26 anos, que vem pedindo o asfalto. A nossa diretora Eliana esteve lá na prefeitura e viu que essa rua aqui já consta até o asfalto. Uai, é? Então fica aí a pergunta. Cadê asfalto? Cadê asfalto? Cadê asfalto? É, cadê? Em 2017, a prefeitura de novo não deu prazo, mas a gente marcou que voltaria em 2018 e está aí. Carimbo vermelho. Não tem obra, não tem asfalto, não cumpriu. A administração anterior soou essa rua em 2 milhões há 6 anos atrás. Hoje está um pouco mais, com certeza, né? Só essa rua? Só essa rua. Então, não é um valor pequeno para o município que tem tanto... Para, por favor. Eu acho que é o subsecretário, eu não sei quem é esse rapaz. É subsecretário? É subsecretário esse rapaz? E ele está desinformado. Não foi orçado há 6 anos atrás. Eu tenho cópia do projeto na íntegra. Eu gostaria que colocasse a cópia do projeto na íntegra. E, por favor, coloca só a planilha, o final, o valor total da planilha. Ele falou que é mais de 2 milhões há 6 anos atrás. Aí que você tira a conclusão como a prefeitura está desinformada, perdida, não está dando atenção à população, não está dando atenção à máquina pública, porque, sim, pensando na politicagem que a atual administração sempre fez e está fazendo atualmente. Olha lá, senhor presidente, a tabela de referência dessa tabela aí é de outubro de 2014. Coloca o valor, por favor. Olha lá o valor. O valor da tabela de orçamento, em 2014, não há 6 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, que ele falou 6 anos atrás, falou que era mais de 2 milhões de reais, é mentira. Está aí a comprovação que é mentira. A atual administração mentindo para o povo. Talvez esse subsecretário tenha feito aquele curso que a atual administração pagou mais de 60 mil reais para ensinar aos seus funcionários como mentir para a população. Olha lá, 1 milhão 619 mil reais, 412. Esse é o valor e não faz. E nós, o nosso mandato fez uma emenda para essa rua e que o prefeito poderia estar fazendo essa rua beneficiando um inúmeros moradores daquela região. E mais uma vez, eu queria que deixar constatado aqui que o prefeito, os seus funcionários, estão mentindo para a cidade de Vila Velha, mas só que não vai mentir para o vereador Arnaldinho, que está atento e está fiscalizando essa administração pífia, desastrosa, que o atual prefeito vem fazendo. Muito obrigado, seu presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.